Bem gente, vem comigo. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa plantação, a nossa savana, um animal raríssimo que a gente tem, que usa camisa e tudo mais, é uma coisa muito louca, esse boi, a gente tem esse boi que ele mude pra gente. E ele faz serviços também se você precisar e dá uma grana. Ai, peraí. Adiçado.